A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba. A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos esse hino para a irmã Maria Margarida, da cidade de Indaiatuba, Nósентов unjustos e até a Romans, a crise de Indaiatuba, A paz de Deus! E oferecemos essa cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E nos amantes da cidade de Indaiatuba, A paz de Deus! E nos amantes da cidade de Indaiatuba, O Senhor com os céus se esplendor A floresta que se roda, que não se escondirá É que volta a Jesus no reivindor A floresta que se roda, que não se escondirá